Eu sempre trago bugs pra vocês, mas no vídeo de hoje eu vou trazer alguns do Minecraft Bedrock 1.17 que podem mudar a forma como você joga Minecraft. Então, deixa o like aí e bora pro vídeo! O primeiro item da nossa lista é a atualização de poções em caldeirões. Ao colocar as poções normais e poções arremessáveis no mesmo caldeirão, quando você enche a garrafa novamente, todas elas são convertidas pra arremessáveis. Funciona pra qualquer tipo de poção, desde que ela tenha a mesma duração e força. E não adianta você mudar, você adicionar poções diferentes, tá? Que elas não se misturam, elas vão explodir e vão evaporar. Então aqui nesse caso a gente viu, ó, jogando ali, nós jogamos duas poções de agilidade e aqui nós conseguimos três poções arremessáveis de agilidade, utilizando apenas uma poção arremessável de agilidade, cara. O segundo item é um bug muito bizarro, inclusive relacionado ao cobre, um dos novos blocos do Minecraft 1.17. Você sabia que o cobre não oxida de jeito nenhum no Nether, cara? Nem se a gente aumentar a probabilidade de mudanças no jogo, utilizando esse comando aqui. Bom, esse comando que eu acabei de utilizar, ele faz com que a chance de coisas novas acontecerem no nosso mundo aumente e muito, cara. Se você ver o crescimento de uma planta com esse comando, você vai ficar bem espantado com a velocidade que ela cresce. E como vocês viram, nenhum desses blocos de cobre oxidaram. Esse é um bug legal, mas pra quem gosta de usar o bloco de cobre no Nether, bom, não vai ter tanto sucesso. O terceiro item da nossa lista é um bug bizarro que tem a ver com os funis e com as correntes. Eu não sei se você sabe, mas as correntes no Minecraft 1.17, ela tá transmitindo um sinal. Olha só, se você colocar um funil, uma corrente e qualquer bloco dentro daquele funil, o comparador vai detectar a energia, cara. E isso é muito, muito, muito estranho. Eu não sei se você pode usar isso aqui para fazer alguma coisa, mas é legal. E não depende da orientação da corrente. Se você colocar a corrente na horizontal ou na vertical, vai funcionar da mesma forma. Vai detectar o item quando estiver ali dentro do funil. Basicamente, o que o Minecraft Bedlock tá fazendo é considerar a corrente como um bloco inteiro, né? Porque isso realmente deveria funcionar, mas com um bloco, não com a corrente. E uma outra coisa que é legal que você pode fazer é que a corrente é um bloco que você pode colocar água, né? Então, eu não sei se isso pode ser útil para algum sistema que você esteja querendo aí construir, mas vai que você precise de colocar água com corrente em algum lugar, sei lá. Fica aí a dica. O quinto item da nossa lista é para quem joga em mundo plano, tipo para quem gosta de testar farm. Tá acontecendo um bug muito bizarro, que na camada 1, você não consegue fazer o pistão para o dentro, puxar e empurrar blocos. Só empurrar lá. Ele empurrou, mas quando você retira o sinal, ele não puxa o bloco de volta. Agora, na camada 2 em diante, tá tudo funcionando 100%. E, se você colocar ele na horizontal, ele vai funcionar da mesma forma, galera. Olha lá. Vai empurrar e puxar, então é só na vertical para cima, cara. Isso é bem bizarro. O próximo bug, também relacionado com o item novo, dá 1.17. E eu tô falando das velas. E as velas são seres sobrenaturais, pelo menos aqui no Minecraft, né? Porque, olha só. Eu não sei se você sabe, mas no Minecraft Pedrock, elas têm um comportamento extremamente bizarro. Primeiro, quando você quebra um bloco embaixo, ela fica voando. Segundo, que você consegue colocar vários itens, como tochas, ametista, ou até espelhotema em volta dela, cara. Olha só que negócio mais bizarro. Isso aqui tem utilidade? Bom, depende. Às vezes você quer utilizar isso aqui para poder fazer alguma decoração especial, alguma coisa maluca aí no seu mundo. Mas, eu achei interessante aqui compartilhar com vocês. Eu não acho que realmente serve para nada além disso. O Halloween está chegando. E, infelizmente, uma das traps mais famosas do Minecraft, você não vai poder utilizar, cara. Porque isso não funciona no Bedrock, só no Java. Basicamente, se você encantar uma abóbora esculpida com aquele encantamento de ligação, que não te permite utilizar, ao passar ali em um injetor, cara, ele, ao invés de colocar o item na cabeça do jogador, ele manda o item para o inventário. Isso é muito ruim, porque, infelizmente, você não vai poder fazer a trap de Halloween com seus amigos. Olha lá, cara. Cara, que tristeza. Cadê na cabeça dele? Está só caindo no inventário. Ai, Mojang. São tantas disparidades que ninguém entende. Vai fazer o quê? Bora para o próximo item. Esse bug, na minha opinião, é um dos mais legais. Antigamente, você só conseguia prender animais na cerca. Mas, agora, você vai conseguir prender em paredes, cara. Olha só. Se você tiver com um animal ali, com um laço, e tiver com outro laço na mão e apertar em uma parede, ele vai ficar preso na parede, cara. E isso é muito bizarro. Mas, ao mesmo tempo, é útil. Eu acho até que a Mojang poderia utilizar isso como funcionalidade. E para você retirar esse laço ali da parede, você precisa de estar com outro laço na mão, ó. Que aí vai funcionar perfeitamente. Ó, conseguiu pegar. E agora, colocar novamente. É só laçar ele com o laço na mão e colocar ali na parede. E pronto, que ele vai estar preso como se ele estivesse na cerca. O próximo bug é com o tridente. Você tem que tomar bastante cuidado para não perder ele por aí. Agora, se você entrar em um portal do Nether com essa animação do tridente aqui, ó. Como se você estivesse jogando o tridente. Olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou entrar aqui. Estou aqui no survival. E assim que eu entrar no Nether, eu vou jogar o tridente e vou perder o tridente, cara. Isso é muito bizarro, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou jogar. Vou apertar aqui para jogar. E quando eu sair, agora sim eu perdi o tridente, cara. Cadê ele? Cadê ele? É ele aqui. É como se a gente, quando entrasse, a gente jogasse o tridente para algum lugar. Mas não necessariamente você vai conseguir achar ele todas as vezes. É um bug muito bizarro, ó. Vamos testar aqui de novo. E beleza, joguei ele. Agora, cadê o meu tridente? Aqui, ó. Está aqui atrás. Consegui achar. Então, ó. Não entre no portal apertando para jogar o tridente. E esse bug aqui, ele é muito, mas muito chato mesmo. A gente já sabe que os baús do Minecraft são extremamente bugados. Tanto que se a gente colocar muito baú em um lugar, fica assim, insuportável de lag. Só que agora, na 1.17, isso está pior. Se você colocar cerca de 400 baús no mesmo lugar, o jogo fica impraticável. Então, aqueles sistemas de armazenamento gigantes de baú, não vão comportar muito bem nessa versão. Agora, até 100 baús, fica mais ou menos jogável ainda, tá? Se você misturar com funil, com tocha ou com outras coisas que causam lag. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui nesse canal falando sobre itens que geram lag. Aí é que você não vai conseguir jogar Minecraft mesmo. Pelo menos, não o Bedrock. Estou aqui no modo sobrevivência no nível de dificuldade. E talvez esse bug seja o melhor, na verdade, até agora. E esse bug é o seguinte. Como vocês viram, eu estou aqui correndo, certo? Beleza. Se eu ficar correndo sem pular, sem dar nenhuma espadada, sem dar nenhum ataque, nada disso, cara. Você não vai perder a fome. Olha só que bizarro. Nessa versão, você não está ficando com fome só de correr. Então, se você tiver um mundo reto aí, ou até mesmo uma estrada, utilizando lá, aquele efeito com a bota de netherite, né? A velocidade das almas. Você não vai ficar com fome só de correr. Então, fica aí a dica, cara. Saia correndo, desde que seja reto, sem pular e sem atacar. Que você não vai ficar com fome no Minecraft Bedrock. Pelo menos, não na 1.17. E o último, mas não menos importante, é que se você joga Minecraft, na verdade, você já percebeu isso há um bom tempo, né? Olha só aqui a cama. Se você colocar a cama em cima de Undime, você não consegue dormir, ó. Fica parecendo a cama estar obstruída. Isso não faz nenhum sentido, porque não tem nada em cima dela. Então, toda farm que você for construir em cima, tipo essa aqui de esmeralda, ou qualquer outra, cara. Você não vai conseguir dormir, a não ser que tenha aqui, ó. Vidro ou qualquer outra coisa pra você deitar em cima. Esse bug, na minha opinião, é o mais chato. Então, tenha cuidado. Independente da versão, a gente já está cansado de saber que o Minecraft é muito bugado. Então, pode esperar que na 1.18, na 1.18.1, na 1.17. alguma coisa, vai ter mais bugs. E o Dio vai trazer aqui pra vocês. Então, vai lá. Vai com o cavalo lá pra dentro. Epa, jubileu. Eu vou filmar exatamente essa cena aqui. Alô, cavalo com a cabeça de abóbora? E que? Pô, seu otário, eu fui lá ver, velho. Isso aí, vai pro after class. Vou lá. After class.